Chegou a hora de denúncia, de reclamação, moradores do Residencial do Café estão revoltados com os constantes assaltos em casas por lá. Além do prejuízo com os objetos que são levados, os marginais deixam um rastro de destruição para trás. É mais uma reportagem do Pedro Marconi na tela do Buganzé. Foi essa situação que a família encontrou a porta ao chegar em casa. Nós saímos de casa no sábado do dia 2, por volta de 7h40, e retornamos às 11h, no palco, fomos surpreendidos com o portão sem o cadeado. Estouraram o cadeado da minha casa, para poder invadir. O miolo da tranca da porta também estava estourado, então acreditamos que eles entraram pela frente mesmo, estourando os cadeados e também a tranca da porta. Um prejuízo dos grandes. O furto aconteceu aqui no Residencial do Café, na Zona Norte de Londrina, mas moradores reclamam que situações como essa têm sido frequente, com casas sendo invadidas durante a noite e também de dia. Nesse outro registro, um casal teve a casa completamente revirada. Não ficou praticamente nada no lugar. Quando eu cheguei, tinha roubado tudo. Parecia que já sabiam o que queria pegar, porque parecia que sabia o horário que eu e minha esposa saíam e na hora que a gente voltava. E quando saiu, quando a gente chegou, já não tinha mais nada. A cobrança é por mais policiamento no bairro. É muito raro ver a polícia andando por ali. É muito raro ver alguma polícia passando ali hoje em dia. E aqui no nosso bairro a gente não tem segurança nenhuma, nós não temos patrulhamento, nós não temos nenhum tipo de câmera de vigilância, câmera de monitoramento, nada disso. Então está facilitando muito entrarem nas casas enquanto a gente não está. Talvez estamos trabalhando ou em um final de semana tirando um lazer. Então está ficando muito fácil esses acontecimentos por conta da falha na vigilância, no patrulhamento. Está bem difícil. Todo mundo aqui com muito medo de estar em casa e acabar acontecendo esse episódio de entrar em casa, mesmo com a gente, com criança. A gente no conforto da nossa casa, eles entrando sem medo nenhum. Está bem complicado aqui nessa região. 19 e 14, o pessoal reclamando. A gente, inclusive, vai entrar em contato com a polícia mais uma vez para ver como é que está o policiamento por ali. Está certo? Para a gente poder reforçar, levar essa denúncia. O nosso papel é sempre esse, de estar perto da comunidade, de ouvir e de levar realmente uma resposta. Está certo? 19 e 14. Já vamos voltar trazendo mais informações. Então, vamos lá.